Oi gente, tudo bom? Vamos começar então o vídeo de Beertbox! A Beertbox do mês de junho está aqui comigo e eu estou louca para mostrar as coisas para vocês Eu abri para ver o que tinha dentro porque eu não estou conseguindo me segurar só que eu já esqueci, tá? Então eu já esqueci a coisa boa Então agora eu vou mostrar para vocês os produtos que vieram dentro desta caixa linda e maravilhosa chamada Beertbox e se você não sabe o que é Beertbox a Beertbox é uma caixa por assinatura que você paga 10 dólares por mês e recebe de 4 a 5 produtos na sua casa tem um post no meu blog aqui o link está aqui embaixo no box de informações, é só clicar aqui embaixo que você vai acessar este post explicando como funciona a Beertbox, tá? Então vamos lá, vamos ver o que veio dentro da minha Beertbox mês de junho Ok, vamos lá então vamos abrir eu gostei muito desta caixinha achei ela super fofa assim, meio roxa meio, essas cores assim eu adoro essas cores tá? todo mês as caixinhas mudam de cor também então vamos lá abrindo a caixinha olha o que veio, gente aquele lançamento da Benefit primeira coisa que vem aqui achei super legal e eu achei o nome muito incrível tá falando Abracadabral que... deixa eu ver o que tem que fazer aqui nesse negocinho a gente tem que... eles estão explicando assim, né? que a gente tem que usar o produto fazer assim e tirar uma foto e daí pra ver e pôr no Instagram, sabe? pra fazer a comparação de uma coisa pra outra e aí a gente vai receber uma free rímel se comprar 35 dólares no site da Beauty Box aqui tá falando Hi there explicando sobre a caixa do meio veio coisas bem legais tenho que confessar aqui ó vamos lá abrindo a caixa então a gente vê isso e eu vou pegando um descadão primeiro produto aleatório é um dry spray shampoo a seco mas tá tudo certo gente mais um shampoo a seco pra minha coleção chama Oribe não sei qual é o cheiro então esse foi o primeiro produto que veio o próximo produto que eu vou pegar é esse produto aqui PBJ Smoothie Stick Smoothie é um Creamy Lip Crayon ah Zé olha que legal hein aqui ó esse é o produto é o segundo produto vamos testar e aí filha e aí e aí e aí Gente, isso daqui tem um gosto horroroso O gosto é muito ruim Eu não consigo usar isso na boca Ele é até macio, eu achei que a cor dele dá pra vocês verem É um rosa super bonito, só que ele tem um gosto horroroso Então assim, não dá pra usar Não dá pra usar, o gosto é super ruim Enfim, vamos para o próximo O próximo produto eu vou pegar aleatoriamente Kula! Gente, eu adoro receber os produtos da marca Kula Porque é uma marca meio cara E pra testar é perfeito Então veio esse produto hoje Esse mês, no caso, é um produto pro rosto É um protetor solar Na verdade tá falando que é um BB Cream com proteção solar Esse sim, hein? Valeu a pena Muito legal Eu vou testar ele e depois eu conto pra vocês então Tá? Então esse foi o terceiro produto O quarto produto que eu vou pegar aqui agora Eita, gente E não é que vem um outro desse? E é a mesma cor Acho que eles erraram Ó, mesmo produto Em todo caso Eu não gostei do gosto Mas pode ser que você que tá assistindo Goste Eu vou colocar lá na caixa do sorteio, tá? Aquele sorteio que eu falei pra vocês no mês passado Que no final do ano eu vou sortear uma cartinha de vocês Ou um cartão postal Pra ganhar de 4 a 5 produtos Dessa caixa recheada que eu tô guardando De coisas pra vocês até o final do ano, tá? Então se você quiser participar Eu vou deixar pra vocês aqui O link do vídeo Em que você pode se inscrever pra participar também Tá bom? O próximo produto então Acho que é o... Não, tem dois produtos ainda na caixinha Vou pegar mais um agora Esse daqui da Paula's Choice Esse produto é um esfoliante Esse produto é um esfoliante facial E ele tem ácido salicílico 2% Se eu não me engano Pra todos os tipos de pele Eu estou bem curiosa pra testar A Paula's Choice Ela tem um livro que ela fez aqui nos Estados Unidos Acho que chama Não vá, não compre maquiagem sem mim Alguma coisa assim E ela faz uma lista, gente Acho que todos Na época, né? De todas as maquiagens que existiam no mercado Naquela época Quando ela fez o livro Essa edição A edição que eu comprei Acho que foi a edição de 2014 Se eu não me engano Faz um tempão já Tempão não Dois anos Dois, três anos atrás Serve de guia pra você verificar os produtos Ela classifica Se o produto é bom Se não é Pra que serve É um livro desse tamanho Com classificação de tudo E chama E ela chama Paula, né? Então as escolhas de Paula No caso E ela acabou Estou vendo aqui Que ela tem uma linha própria Então de produtos também Vamos então Para o último produto Que veio dentro da minha Beats Box Vamos lá Último produto Vou pegar aqui Eeeeeee Eu sabia que ia vir esse produto Eu deixei ele por último de propósito Então esse produto É da nova coleção da Benefit Aqui deixa eu aproximar Pra vocês verem São os novos produtos A nova linha de De produtos Pra sobrancelha Que a Benefit criou Tem até um post no blog Falando sobre elas Sobre todos os produtos E vamos ver o que eu recebi Eu só não sei o que eu recebi Tá? O que que tem aqui? Dá pra ver que é o número 3 Ah que legal É um Gimme Brown Aqui ó Esse produto Foi o produto que veio Que é esse produto Tinha aqui Esse produto eu vou testar com vocês A minha cor é a número 3 Que é a intermediária Que é a cor nova No caso Vamos ter Eu já tinha esse produto Antes Eu já tinha comprado Faz um tempão atrás E com certeza A minha era a cor número 5 E agora Eles tem então Essa cor número 3 Nova O produto vai custar 24 dólares Vamos testar Música 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 Gente Eu achei esse produto Sensacional Na verdade Eu já tinha Esse produto Da Benefit O antigo Velho Antes de eles Reformularem Eu gostava dele Mas agora eu achei Que tá muito melhor Inclusive eu acho Que ele até mudou Um pouco a fórmula E a cor também Ficou perfeita Ó Adorei Eu achei super Super legal Ter vindo Isso dentro Da Beauty Box Porque bem ou mal É né Até que tem uma Quantidadezinha boa Não é o tamanho Full Size Com certeza É o tamanho Pequenininho Mas eu adorei E se você gostou Da minha box Você pode assinar Também Só custa 10 dólares Por mês O link pra você Assinar Tá aqui embaixo Tá Se você tá chegando Agora no meu canal Por favor Seja muito bem vindo Eu te convido A se inscrever No meu canal Porque assim Todos os meses Você vai poder acompanhar Esse tipo de vídeo Aqui no canal Tá bom As minhas redes sociais Estão aparecendo Aqui pra vocês E se vocês quiserem Me acompanhar Em tempo real Vai lá no meu Snapchat Dona Consumista Que todo dia Tem alguma coisa Pra vocês Por lá Tá bom A gente se vê em breve Então Beijo Tchau 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 Tchau